Fala amigadas, Sagat na área, trazendo pra vocês hoje um review novo, Imperial Knights, Cavaleiro Imperial da Kumodel, figura 1 sexto né, dizem que ela é toda em diecast, a gente vai conferir junto, ainda tá lacrada, tive a felicidade de receber hoje, pleno sábado, fiquei feliz pra cacete, então tá aqui o lacre, vou tirar e vou mostrar pra vocês, vambora pra você viu, vem com manual de manual né, tá aqui uma folha tamanho A4, que tem um desenho da figura, pra trazer ensinando a trocar as mãos, colocando armadura, coisas básicas aí pra se manipular na figura tá, aqui tá a caixa, ela vem com uma espuma, padrão aí dessas empresas tipo o Interbay, a maioria ainda usa essas espumas né, que eu gosto bastante, protege muito a figura, tirar a espuma aqui, já garanto que é muito foda, tá aqui o Cavaleiro, fantástico, eu vou tirar ele da embalagem, é bem pesado tá, você vê que é a diecast mesmo, eu vou tirar da embalagem, vou mostrar os acessórios aí pra vocês, mostrar como ele fica montado né, e comparar com outras figuras, é pessoal, figura é muito foda, ela é toda de metal realmente tá, é só as mãos e os pés não é diecast, parece o resto, é tudo metal, vou começar aqui pelo capacete, que é um negócio absurdo, absurdo de lindo, tá, eu nunca vi nada parecido em figura 1 sexto, tô impressionado realmente, ele é articulado aqui né, na máscara, na frente, então Cavaleiro Medieval, aquele capacete bem típico mesmo, não sei se dá pra ouvir, é metal mesmo, tá, é bem pesado, então tá aí, capacete, um seso, ele vem com essas ombreiras, a gente vai fixar daqui a pouco aí na figura, elas são presas por imã, achei fantástico, tá, nada de travinha, que tem perigo de quebrar, nada disso, então tá aqui as duas imãs, você pega e coloca aí no ombro do cavaleiro, tá, show de bola, ele vem com dois pares de mãos normais, sem a luva, caso você queira expor a figura fora aí da armadura, que eu acho uma besteira sem tamanho né, porque o show é a armadura, sei que você seja podre e de rico, tem a duas, uma pra expor com e outra sem a armadura, então tá aqui, as duas mãos, mãos fechadas, bem detalhadas, como eu disse, isso é bom pra gente ver que a vida né, fora dos hot toys, e aqui duas mãos com luvas, mãos como se segurassem a lança né, ou a espada que vem com a figura, na figura vem duas mãos com luvas como essa, porém com o punho cerrado, e agora o melhor da festa, dos acessórios, são as armas, então tá aí, esse machado lindo, diecast, pintura formidável, fantástica, é, tá aí ó, machado muito bonito, confesso que eu senti falta de um escudo, poderia ver, vou ver se eu comprei um escudo, um cesto, então tá aí, machado, diecast, uma daga, diecast também, linda, bem esculpida, pintada, a bainha funcional, tá aí, como eu disse, mais que uma, tinha comentado com os amigos, mais do que um colecionável, isso aqui é um item de decoração, é tudo lindo, não tem o que dizer, olha aqui a espada esculpida, os detalhes, aquela espada bem medieval mesmo né, ó, linda demais, também óbvio, de diecast, os detalhes da bainha, tá aqui, não é couro tá, acho que tem um plástico por cima, e a parte de baixo é diecast, e em cima também, então tá aí, e aqui a bainha também, linda, 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 você vê os detalhes, diecast aqui em cima, ó, demais, ok, também é funcional como da daga, ó, tem aqui a espada aí na, na bainha, ele vem, com esse bastão, na verdade o que é, isso aqui, que o burro aqui falou que era um machado, é mentira, é uma lança, pô, que foda, tá aí a lança, montada, e vem aqui a pontinha da lança, na caixa, você encaixa aqui embaixo, completa, ó, é grande, até dá uma melhorada aqui no foco, pra que vocês vejam o tamanho disso, e em torno de uns 45 centímetros essa lança, linda, linda demais, e vem com a base, que eu recomendo muito colocar a base, porque a figura é pesada, e ela, porra, não dá pra arriscar, derrubar uma figura dessa, então tá aqui a base, eu não sei se dá pra ver nos detalhes da câmera, eu vou tentar ajeitar aqui pra vocês, mas ela simula uma madeira, tipo esses carvalhos, né, que o pessoal guardava bebida antigamente, aqueles barris, então tá aqui, ó, linda também, simples e bonita, e aqui, suportezinho padrão, né, eu coloco aqui, e fixo a figura, então de acessórios, não dá nem pra falar que é só isso, mas é isso, porque ela vende acessórios aí. Tá aqui tá a figura, pra se colocar as lombreiras, como eu disse, é bem simples, você pega ela, e ela fica na imã, é uma imã bem forte, tá, não tem perigo de cair, ó o barulho de metal, essa tá cavalgando, né, que foda, e aqui você coloca outro ombreira, tá aí, ó, o capacete, pega e enfia aí na cabeça da figura, puta que pariu, pra quem é fã de jogos, tipo, Dark Souls, a série Souls, né, porra, essa figura remete muito àquele tipo de game, tá aí, muito foda, eu vou trocar as mãos dela, pra colocar as armas aí na mão. Voltando aqui pra mostrar um detalhe, né, primeiro que o cinto é funcional, o cinto que prende aí a espada no cavaleiro, e segundo que ela é presa na cintura, né, ao contrário aí dos artistas marciais orientais, que usavam nas costas, né, em sua maioria, os lutadores, né, os guerreiros medievais usavam na cintura, então ele tem aqui a cinta, você volta e passa na figura, e prende aí na cintura. Tá aí o cavaleiro montado, como eu disse, isso aqui é uma peça de decoração, mais do que uma figura de ação, né, quando a esposa elogia, porque você vê que o negócio é foda mesmo. Então tá aqui, ó, muito detalhado, por todos os ângulos eu prendi já a espada na cintura, né, de um lado, a adaga no outro, você vê aqui os couros que prendem a armadura, é couro mesmo, tá, não é nem couro sintético, é couro mesmo, dá pra você ver a textura dele, ele é bem mais forte. Por baixo aqui, envolvendo o corpo da figura, você vê que tem aquela malha, né, simulando aquela malha de metal, que os cavaleiros medievais usavam antigamente. Não é metal, tá, lógico, mas é uma malha simulando, tem um brilho aqui, né, como se tivesse um metal por baixo. O escudo é funcional, e como eu disse, não vai dar pra vocês verem, porque tá escuro, mas se olharem por dentro aqui da fresta, da fresta, né, que tem na frente aqui, você vê o olho do cavaleiro. Então ele é um capacete, né, escudo, tô ficando doido. É um capacete funcional mesmo, você vê ali que tá bem na região dos olhos, a abertura aqui dele. Uma figura bem imponente, vocês podem ver. A articulação é perfeita, nas partes que tem articulações, é aberta a armadura, né, é uma armadura miniaturizada, real, não tem o que dizer, né, foi feito com base numa armadura real. Então aqui, nas dobras do joelho, ela é aberta, né, a parte do tronco lateral, nos cotovelos, no ombro, tem a ombreira aqui, né, pescoço, uma real, né, tamanho real, sei lá, 50, 60 quilos, não sei, mas mesmo uma pessoa real vestindo uma armadura, a mobilidade ficaria comprometida, é o que acontece na figura. Ele tem a articulação de cotovelo, ombro, ele não sobe muito, porque tem a ombreira, a cabeça não mexe tanto para os lados, porque tem a ombreira, as pernas, o joelho, tem a articulação dupla, né, ele até flexiona bem, tá vendo aí, tem uma flexão boa, porque é móvel, armadura, e sem armadura, a figura em si, tem as articulações padrões, aí dos 1 sextos, né, é uma figura grande, robusta, como eu disse, pesada, essa aqui, tem que deixar com a base, senão você vai derrubar, ela vai cair, não tem jeito, ela é muito pesada, é imponente, uma peça linda, eu tô entrando agora, aí no mundo Dark Souls, tô apaixonado pelo game, porra, quando eu vi o Álvaro vendendo, um abraço pro Álvaro, Álvaro Filho, aí que faz parte do grupo P10, um dos melhores grupos de escala no sexto, aí no Facebook, peguei com ele, um abraço, Álvaro, então quando eu vi o Álvaro vendendo, eu fiquei doido, me remeteu direto ao game, além de já gostar, né, de figuras medievais, é, então é isso, nota 10 pra tudo nessa figura, tudo, detalhes, articulações, né, meu, não tem como dar menos que isso, e infelizmente, isso já me abriu um leque aí, pras próximas aquisições da Qmodel, né, infelizmente, porque o bolso, né, sabe que não aguenta, eu vou medir ela agora aí, pra vocês, vamos ver aí, já dá pra perceber que a escala tá correta, mas vou colocar com outro no sexto aí do lado, pra gente ver, tá aí o Cavaleiro Medieval, do lado da figura do Batman, da Sideshow, que é outra figura que eu sou doido por ela, gosto muito, ambos estão em cima de bases, do mesmo tamanho as bases, tá, mesma altura, eu vou medir então, você vê que a figura do Cavaleiro é mais alto, porque tem a bota, né, tem o capacete, então, por isso eu digo, a escala tá perfeita, ele tem aí, medido, exatamente, 33 centímetros, tá, e o Batman tem 31, e é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, review um pouco diferente, de figura, né, que não é uma figura que aparece aí no canal normalmente, mas que eu gostei demais, tá aí o Cavaleiro Imperial Knides, o sexto, na empresa Komodo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e até a próxima. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?